Fala galera, como vocês estão? Firme no pé do Eito, moçada bruta do farm? Espero que sim Galera, vamos aí para mais um vídeo top que eu vim aqui hoje Galera, primeiramente eu queria pedir desculpa pelo áudio meu um pouco baixo no vídeo passado do Apresentando Mods Peço desculpa, tentei regular aqui para não ficar tão alto para vocês Mas ficou um pouco até baixo demais, então peço desculpas para vocês, já dei uma arrumada aqui Espero que fique bom aí para vocês, tá ok? Primeiramente agradecer a todos que deram aquele like maroto, tá? Muito obrigado mesmo galera Por hora galera, estou terminando de fazer a segunda série que vai ser ela feita em vídeos Tá? Estou terminando ela de ajeitar as últimas coisas para a gente começar a gravar vídeos na série De... que eu estou montando para vocês, fora a Brasil Sul, né? Enquanto isso eu vou trazendo os mods tops aqui para facilitar você galera Como vocês podem ver aqui moçada, estamos aqui no Mato Piba, certo? Mapa top aí, Mato Piba, show demais, né? Que é também o mapa que a gente apresentou aqueles dois mods E vocês sabem que no Mato Piba galera, essa versão 3, tá? Ela está, ele está com... ele tem o Mato Piba, tem aquela região para você, muito bacana Inclusive aquele espaço para você estar fazendo a sua sede Está fazendo o jeito que você quiser nos campos Inclusive eu estou mexendo nele lá, entendeu? Estou fazendo uma série surpresa para vocês Que vocês vão ver que já já está ficando pronto E aí galera, o que aconteceu? Eu descobri um mod muito bacana Não vou... isso aqui galera, eu quero que você entenda que é para facilitar, entendeu? Facilitar vocês ali A... abrir o campo ali Para vocês... tipo... Quiser acelerar o processo de abrição de campo, sabe? Tem gente que não... Prefere abrir mais rápido para poder plantar e tudo mais Então eu vim aqui ajudar vocês com um mod muito bacana, galera Muito bacana mesmo, tá? Então não leve a mal, galera Não estou trazendo aqui uma coisa que é para... tipo... Nossa, vai simular mesmo Não sei se existe esse implemento Tá? Mas é muito bacana Eu usava um tempo atrás Inclusive tem para a galera do console O Field Creator Pack Que é muito bom No console é excelente aquilo lá, galera É uma mão na roda Tem aquela grade gigante que parece uma aranha Do jogo Ela também abre campos Ele transforma todas as grades do jogo em abrir campos, né? Você pode criar campos com ela Então é uma mão na roda Mas aí eu descobri esse... esse mod Que é muito bom Principalmente com um mapa como esse Mapa grande Você quer abrir um determinado... Aumentar a sua roça, né? Porque é um espaço muito grande Tem as grades que você pode fazer isso com... Com os amigos Mas se você joga sozinho Você quer abrir mais rápido Para facilitar Esse é o mod, galera Então eu vou apresentar para vocês Não se assustem, tá? Se você gostar Deixa o seu joinha, hein? Ajuda demais, galera Na nossa série, aí Fico feliz que você deixe Compartilha com os amigos Para eles estarem conhecendo também Se eles estão sofrendo nesses mapas, aí Que tem que abrir o campo E eles querem abrir de uma forma melhor Tá aí o vídeo Que vai ajudar vocês Beleza, galera? Então vamos mostrar o bicho aqui, ó Olha a liga Olha o tamanho dessa grade, galera Você tá doido, mano Pelo amor de Deus, galera Pensa Galera, ela é super leve, ó Olha aqui, ó A altura disso aqui Vamos abaixar ela Como eu disse, galera Não é um mod para você simular, tá? Se você preferir abrir Nas grades convencionais Nas baldan E a vontade Isso aqui é só para Ajudar você, quiser Se você quiser acelerar O processo, né, galera? E como você pode ver Ela serve só para terrenos grandes Viu, galera? Olha o tamanho aqui, ó Ela é 50 metros Agromete, ó E ela abre campos Com ela Muito top, né, galera? Deixa eu ver se eu tenho algum campo aqui Aqui perto Não vai ter, né? Vai ter só lá mesmo Vai ter só lá, galera Então Então, como eu não vou ir lá Para mostrar para vocês Ela abre campos Ela cria campos Desse tamanho aqui, ó Se abaixar aqui E sair gradiano Como vocês podem ver Não precisa de um trator tão forte Se eu estou usando um trator médio Um volta Médio Isso aqui vai te ajudar demais, galera Ela, por ser grande demais Teria que ser alta, né? Aí, ó Você ergue ela para cima Você passa em qualquer lugar Não de altura Digo, de largura, né? Ela é a largura do trator Você ergueu Acabou, galera Olha aqui Muito top Muito grande também, né, galera? 50 metros Cada lado Ela abre Então você abre aquele Baita taião aqui, inclusive Meus amigos Dão aquelas graças Quando eu vou na série dos meninos Inclusive, manda um abraço Para o Dead Games Agroficanha Farm Brasil Caipira Moderno Getro Um grande abraço Para vocês, meus amigos Deus abençoe Tamo junto, viu, moçada? Olha, mais um, hein? É mais um Mais um do Vitão Aí para vocês, galera Eles dão risada Com o Mikado Amol Que eu acho, galera E olha esse aqui Esse aqui vai ajudar Bastante gente Se você quiser abrir aí Uma topiba Ou um mapa gringo Tem grande O Brasil Sul mesmo Que eu sofrei Com uma dessa daqui Eu ia Dois minutos Apesar que eu usei O Field Creator Pack Que já foi uma mão na roda Com esse aqui Ia ser dois minutos Eu tinha abrido Os campos dele, né? Mas olha aí Que top que fica, galera Isso aqui Lembrando mais uma vez É só para ajudar vocês, viu, galera? Às vezes o pessoal não gosta De ficar abrindo com a grade Quer plantar Quer colher logo Quer fazer outro tipo de serviço Porque em Jovem É um terreno grande Usa essa grade aqui, galera Que é Top Top O nome dela, galera Para você estar achando É essa aqui, ó Agromet Vem arados Olha ela aqui, ó Agromet 50M Custa R$100,00 Custa R$100,00 R$50,00 Trabalha 40 por hora Olha lá Precisa de 60 cavalos Entendeu? Com o arado Você pode preparar o campo Para o próximo plantio E criar novos campos Colocou ela no chão, galera? É só alegria Entendeu? Então é isso, galera O vídeo de hoje foi esse, tá? Esse apresentando o modo Espero que vocês tenham gostado aí E digam aí se vocês gostaram Da ajuda aí Para vocês abrirem Campos E mapas gigantes aí, galera Que precisam Que vocês querem abrir Novas roças aí Essa aqui Eu garanto para vocês Que vai ajudar bastante Beleza, galera? Tamo junto, então Fiquem com Deus Galera Se não se inscreveu ainda Se inscreve no nosso canal E ativa o sininho Para ter bastante conteúdo Bacana para vocês, tá? Logo, logo Vou começar com vídeos Na nova série Aqui no Matopiba Para vocês, tá? E logo menos Eu trago mais vídeos aí, galera De apresentando mods Lives E tudo mais Beleza? Tamo junto Deixa aquele like maroto Se você gostou do vídeo Compartilha com seus amigos aí Para ele estar vendo Vindo conhecer nosso canal Vindo conhecer os mods malucos Que a gente acha Que no mundo do farm aqui É isso, galera Tamo junto Vou indo nessa Aquele abraço Valeu E falou, galera Tchau 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 Tchau